Você sabe qual é o som dos anos 90? A Globo diz que tá lançando a trilha sonora dessa década, sem estilo e de todos os estilos, de internacionais anos 90. Um, dois, três, baila, salsa e merengue, Maria. Um, dois, três, um passito pra trás. Um, dois, três, um, peres, um, peres. Luzi na Margarida em meiais, Jesus é minha voz, stand me outside. Nesses anos, as pessoas têm dançado mais, malhado mais e têm pensado, pensado mais também. Nunca o som foi tão globalizado. O som da mudança do milênio está em internacionais anos 90. São 45 músicas em três CDs, por apenas R$ 43,90. Ninguém vende CD pela TV por esse preço. Ligue agora pra 011-253-2999 e peça o seu internacionais anos 90. Pra pagar, você escolhe cartão de crédito, débito em conta corrente ou cobrança bancária. E a Globo diz que entrega os CDs na sua casa. E se no mesmo pedido você escolher mais um produto Globo diz que ele vem com desconto de R$ 15,00. E agora as embalagens da Globo diz que vem com um presente ao projeto Arte na Lata. São reproduções de trabalhos de artistas plásticos que vêm se revelando no mundo das artes. Eu sou um descoberto, descoberto e de novo. Quando você se esqueça, você sabe que vai ser minha. Você sabe que vai ser minha. Eu estou aqui querendo você. Jogando-me entre fotos e quadernos entre... Obrigado.